Temperos da Minha Vida, o nome da coleção de hoje que o Clubinho Não Paga Então deixa eu aproveitar inclusive para dar boas-vindas ao pessoal que entrou no Clubinho E vai ser a primeira vez que você vai ouvir de muitas vezes o Clubinho Não Paga São três de estampas, é bem legal que essa ficou bem legal E tem várias estampas, são dez estampas Não, são doze estampas, desculpa Vai primeiro os desenhos Olha que legal, esses são os desenhos de todos os temperos E na terceira página eu fiz os temperos com os nomes Para vocês saberem qual que é cada um E também fiz os nomes embaixo se vocês quiserem usar os nomes Para alguma brincadeira na página e tal Então são três folhas de recorte Fora essas três folhas de recorte existem doze folhas estampadas Para vocês aí Então tá aí, ela tá mostrando Então é uma coleção bem legal, bem completa Dá para a gente usar para fazer quadrinhos de decoração de cozinha Que isso é muito legal, também vende bem Dá para a gente usar para falar dos momentos que a gente está comendo com a família Então eu acho que é um tema que se adapta bem Dá para fazer convite, né, para um jantar ou para um almoço Ou convite digital ou convite físico também Então eu acho que é uma coleção bem versátil E ela tem aí doze estampas Mais três, que são dezessete papéis E o Clubinha não paga E essa coleção sairia mais do que R$ 21,90 Na nossa lojinha, porque ela tem um número maior de folha Que bom, Geisa, que você gostou Ela falou parabéns Ah, e a Aurideia falou que um dos temperos da minha vida É fazer parte do Clubinha e assistir a live da Flávia de terças e quinta Os outros dias ficam sem sabor Que bonito, Aurideia Obrigado Obrigada mesmo E esse temperos da minha vida Eu gosto muito desse tema A gente usou um tempo atrás aí Que a gente pode colocar para qualquer coisa Para filho, para avô, para pai Para qualquer momento, né, que a gente esteja vivendo Então é muito legal para cachorro A Miriam Costa falou O Clubinho não paga? Perguntou Não paga Você estando no Clubinho Além de todas as aulas Dos sorteios Do conteúdo Dos desafios Você ainda ganha todos os arquivos digitais Que forem lançados aqui Então o Clubinho não paga Ele entra disponível para vocês amanhã no Clubinho Em ordem alfabética Lá naquela aba que está escrito Arquivos digitais live E aí é só você procurar Você vai procurar temperos da minha vida E vai encontrar Dá para fazer comida e chá de panela Boa As cores estão maravilhosas Minha Masterchef vai adorar Ah, muito bom Essa coleção conversa com aquela da aula Sempre, a gente, às vezes em algum evento Não é toda vez Eu uso algum começo da coleção Quando eu estou desenvolvendo, né, a coleção Mas quando eu faço Termino a coleção Eu modifico algumas coisas, né Então, com certeza Vai conversar com aqueles Mas tem mais elementos E algumas coisas estão modificadas Mas é legal juntar, né Daí você fica com mais dois ou três papéis Ó, que linda A coleção já nos convida a fazer uma página gostosa de se ver E dá vontade de cozinhar Para tirar foto do prato e fazer Né, também dá para fazer receitas decoradas É bem legal também, né Por receitas decoradas E quem não está no Clubinho Não consegue Consegue Você pode adquirir na minha loja virtual Essa coleção Que chama Temperos da Minha Vida É só você ir lá Eu acho que na loja virtual já está disponível Todas as coleções do Clubinho Estão disponíveis à venda na loja virtual Né, o Clubinho só que não paga Deixa eu mostrar aqui a coleção agora Aqui, ao vivo Ó, eu fiz uma que parece Toalha de mesa E tem todas as dos temperos Tá vendo? De... Essa daqui Eu acho que é o manjericão E aqui tem, ó Dos azeites Tem das palavras também Do negócio do chefe Dos próprios temperos E uma de composição Então ela está bem legal Dá para a gente fazer bastante trabalho Eu até vou usá-las mais vezes em páginas Porque até aquela capa de receitas Que a gente fez essa semana, né Que essas cores são um pouco diferentes Mas dá para a gente ir também Então ela está bem legal E a coleção O corte, né Os recortes estão bem bonitos também Já estou aqui preparado Com os recortes, ó E bem bonitinhos Para vocês poderem trabalhar Né E aí não sei quem comentou Com a equipe Acho que foi a Aninha que comentou Ah, dá até para colocar Em potinho de tempero, né É verdade É, acabou de falar Dá mesmo Porque eu já fiz as tagzinhas Com a fotinha e com o nome Eu quis fazer com o nome Para vocês saberem Quais eram os temperos Que eu tinha desenvolvido E depois eu falei Caramba, já dá para pôr em potinho de tempero Vamos começar a trabalhar Eu vou mudar um pouco O meu fundo hoje Vou escolher um verdezinho Que combine com a minha coleção Faz tanto tempo Que a gente não usa Cardstock, né Que são esses papéis De fundo colorido Vamos pegar um Eu achei que era fundo Atrás de você Eu também Eu ia mudar o cenário Vocês acharam que eu ia mudar o cenário Eu te falava fundo de página Bom, eu vou procurar aqui Ver se combina E se combinou bem Aqui são minhas coleções de verde Né Esses cardstock É bom ter todas as cores Um dia já teve até arrumado E degradê Agora já De tanto que eu bagunço E aqui Eu sempre guardo os papéis A gente tem usado muitos arquivos digitais Nas lives, né Mas aqui são os papéis De todas as cores Guardados por cor Para a gente fazer moldura Fazer fundo Fazer acabamento Que fica bem legal também Então mais para frente Os cardstocks também são bem legais A gente teve Ele é um papel um pouquinho mais grosso É conhecido como cardstock Porque é card, né De cartão E ele é um papel A maioria das vezes importado, né Mas ele já é feito Com a massa dessa cor Então ele é o tipo de papel Que a gente vai rasgar E não vai aparecer o branquinho Deixa eu ver se eu tenho um pedaço Aqui para você ver Ó, por exemplo Esse aqui é um Ó, não aparece branquinho Tá vendo? Ele fica da cor Do próprio papel Porque ele é colorido na massa Né É um papel preparado em azul Não é como os nossos papéis Que são Impressos Né Tanto na impressora Ou em gráfica Para esse Para essa página Eu separei Três fotos Seis e meio Por nove e meio E uma dez por quinze Tá vendo? Para falar dos temperos Da minha vida Ó Minhas filhas no caso No caso E aí eu escolhi Usar essa E a vermelhinha Essa vermelhinha De tempero Aqui que eu gostei Também E vou usar Essa outra Aqui de temperos Também menorzinha Então a gente vai fazer O fundo verde E vamos usar Essa daqui Dos temperos Né Vai fazer a faixinha Novamente Eu sempre falo Que é legal Como é que eu Crio Como é que a gente Faz para compor Então ó De novo Eu estou aqui Com as minhas fotos Levei para a mesa Escolhi Essas fotos Cortei nesse tamanho E aí eu vou ver As possibilidades Que essas fotos Me permitem Tá vendo? Eu posso colocar As três aqui embaixo Vou fazer Vou experimentar Mesmo Tá vendo? E essa aqui em cima Eu posso colocar De repente assim Ó Todas as minhas Juntas Deixa eu ver Se eu tenho mais Ideias para cá Essa a gente fez Agora Pode ser assim Também E aí você Deixa essa Mais central Pode de repente Fazer Comprida aqui E a outra aqui Né? O legal é que a gente Nunca espalha Não coloca uma lá Outra aqui Outra aqui Eu não sei para onde Eu olho A gente faz grupinhos De foto Tá vendo? E aí você vai decidir Qual que você quer Eu vou fazer assim Eu quero essa reta E essas daqui Eu vou brincar E vou deixar Meio inclinadinhas Assim Então eu vou Fazer Com essa ideia minha Que eu tive Para hoje E troquei o fundo Por verde E agora Eu vou cortar Para fazer a parte De cima E a parte De baixo Doze centímetros Dessas duas Flores Ó Vou fazer o fundo De baixo E o fundo De cima Por que que eu estou Fazendo um fundo Embaixo E um fundo Em cima Porque eu posicionei As fotos Fazendo uma linha Aqui ó Então eu também Estou colocando As faixas Nessa direção Para seguir a linha Do meu projeto Para enfeitar Aqui o nosso Nossa página Eu vou fazer Umas moldurinhas Ó A Yana falou assim Quero saber Como que troco As lâminas Do estilete Tem que ir tirando As pontas Ou troco A lâmina toda Vai tirando As pontas Todo estilete É assim ó Ele já vem Normalmente O estilete Ele já vem Com essa pecinha De trás Aqui Que ela solta Que a pessoa Vai soltar No ar Vai cortar o dedo Não vou cortar o dedo Mas pega o outro Desse pra mim Esse aqui Tá enterrado Esse aqui Não tem a travinha Ah tem ó Todo estilete Solta ó Em alguma coisa Em algum lugar Por que? Porque é o que ele solta É onde você quebra a lâmina Então você tem que quebrar A lâmina Exatamente na tirinha Ó Tá vendo? Ele quebra E aí você joga fora Isso aqui gente É bom jogar fora Dentro de alguma cápsula De algum vidrinho Ou passar bastante papelão Pra não machucar o lixeiro Né? Porque isso é perigoso Ai me deram uma dica Outro dia Colocavam dentro de alguma coisa Que eu achei tão legal Não tô lembrando agora Enfim E sempre o estilete Ele solta uma pecinha Pra te ajudar a fazer isso E aí você vai até o final Da lâmina Quando chega no final Você tem que trocar a lâmina inteira Então basicamente É assim Esse aqui É essa pecinha aqui ó Ela encaixa aqui E você consegue Quebrar também Se você não quiser quebrar Com a pecinha que vem no estilete Você pode usar um alicate também E aí você vai quebrando Nessas ranhuras Que ela tem Né? Esse estilete é bem legal Nem sei de onde que ele é Porque ele vem até Com uma lâmina reserva Já dentro dele Esse aqui Precisa só separar ó Pra mim Pra eu poder embrulhar Em vez de jogar No lixo direto Em vez de jogar Ó, lembra que a gente tinha pensado em fazer nessa direção? Né? Então, eu vou deixar esse aqui reto. E aí, essa daqui, a gente vai fazer umas brincadeiras ou de altura ou de inclinação aqui pra gente montar. E aí, pra ainda inventar mais alguma coisa, eu vou querer fazer um rasgadinho, né? Só pra dizer que sou eu, né? Pode fazer, ó, de uns sete centímetros. E aí, a gente coloca aqui, embaixo. Vou dar mais um detalhe na página, que daí é legal, porque quando a gente coloca detalhes assim, fica mais rica a página, né? Quanto mais folha você coloca, fica mais rico, mais estampa, mais folhas diferentes, né? E a gente caprichou mais, se preocupou mais, então é bem legal. Essa aqui eu fiz uma tirinha menor e eu nem vou usar ela toda, eu vou usar só parte dela aqui. E aí, essa coleção Temperos da Minha Vida, que tá realmente sensacional, foi uma das coleções que fez mais sucesso, né? Quando a gente mostrou. E tá aqui pra vocês fazerem o tema que vocês quiserem. A Regina perguntou aqui, queria receber as lives, são só nas terças? Terças e quintas, às oito horas, aqui no YouTube. Um ano e meio já, terça e quinta, já deixa salvo. Eu não tô no meio da imagem hoje, né? É o que? É isso aí. Espero vocês, né? Toda terça e quinta. Deixa eu pegar aqui, olha quantas coisas bonitinhas que tem nessa coleção, né? É demais ter esses temperinhos, né, gente? Tá aqui o nosso título, Tempero da Minha Vida. E você vai escolher o que vocês quiserem. Mas nessa coleção, eu fiz também bem grande, né? Esse aqui, ó, pra gente poder usar com pedaços maiores, né? E você pode ir lá conferir o nome de cada um, né? Que eu mesmo me confundo às vezes, assim. Dá pra perceber que esse aqui é salsinha. Esse aqui eu acho que é o manjericão, se eu não tô me confundindo, azeitona. Você vai usar, vai trabalhar com aquilo que você gosta mais também aí, né? Mas a minha ideia pra essa página é deixar essas daqui brincar um pouquinho com as alturinhas. Vamos colocar o temperos aqui. Aqui nós vamos colocar o chapeuzinho. Aqui, a gente vai colocar esse aqui. E vamos colocar tudo que a gente tem pra escrever por aqui. Aí, você vai colocar aqui o que você quiser, né? Tipo, só o que é legal? Quando a gente coloca uma peça vermelha, aqui tem uma faixa grande, vermelha, é legal colocar também umas peças vermelhas aqui em cima. A gente sempre faz um equilíbrio de cor quando a gente faz isso, né? Então, tentem encaixar por aqui também umas peças vermelhinhas pra dar esse contraponto da cor. Não vai ter... Como que é o nome? Legenda? A página que você escreve. É título e texto? Texto. Já tá aqui. Ah, tá. Perdão. Demorou. Demorou aí pra perguntar. Na verdade, você vai pôr o que você quiser aqui, de ideia. Esse papel verdinho de cima está uma mora, a Simone falou. Tá mesmo, viu? E você vai ver fisicamente como tá bonito. Tá bem simpático esse papel. Eu acho que são das folhas da azeitona. Aí, o que que é legal? A gente sempre tem foto com pizza, né? Com azeite. A gente até fez lá na... A gente vai ter depois aquela coleção. Hoje é dia de lanche. Ela tá bem bonita também, porque ela vem com hambúrguer, com pizza, com cachorro quente e tal. Mas, enquanto ela não chega, essa daqui vai ser uma ideia muito legal pra gente quando tiver fotos de pizza. Ó, tô pondo aqui as garrafinhas de azeite. Tem bastante cor. Acho que tá bom. Se você quiser dar uma pimentada, pôr uma pimenta aqui pra dar uma pimentada. Ah, e tem muitas que são bonitas, ó. Daí vai depender do que você quer falar, também do tema. Ó, dá pra colocar mais azeite. Mais azeite, não mais azeitona. Mãe, eu vou dar uma invadinha pra você. A Eliane falou assim, estou aqui em casa descascando o pinhão, morrendo de rio sozinho, vindo a fala contando do pão com manteiga que acompanha a sopa. Nossa, total. Aí eu sento com as torradas e naco de manteiga e ainda quer emagrecer, né? E o pinhão? Ai, amo o pinhão. Pinhão não engorda, não, viu? Pinhão? Não, pinhão não é. Ele é super leve. Não tem cara que engorda, faz super bem. Eu amo o pinhão. Aliás, faz dias... Pinhão pode, não, Regi? Ai, que horror, gente. Amo o pinhão. Sabe como é que eu como o pinhão? A gente descasca, depois eu faço um potinho de azeite com sal, vou passando assim comendo pinhão. O Margari falou pinhão encorvadinho. A gente come diferente, pinhão. Eu não sabia. Nunca vi outro jeito. Não comia, eu não comia assim antes, não. Antes a gente só colocava sal. Ou temperava. Ah, sei lá, não comia assim. Punha bastante sal na hora de cozinhar e já comia ele salgadinho. De frente à fogueira. Eu tô cortando mais um aqui, porque eu quero dobrar, colocar mais um pedaço. Aqui assim, ó, subir mais pra fazer uma alturinha. Eu tô cortando mais uma tirinha. Porque tem outro jeito de comer, acho que pinhão. Não precisa ser passando e usando de azeite. Mas azeite é gordura boa, né? Bom, tudo em excesso faz mal, né? É. E dentro do regime acho que não pode. Não pode. Ó, não quero falar sobre isso nesse momento, porque quando a gente tá fazendo regime é tão cruel. Deixa eu tentar fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é montar tudo junto com a foto. Eu vou tentar estruturar. E por que eu quero fazer isso? Porque daí eu consigo controlar melhor o que vai em cima e o que vai embaixo de distância, né? Na minha página. Eu vou tentar fazer aquele esquema que eu gosto de fazer. Estou colocando aqui na minha base, pra mim não colar torto, né? Então, eu deixo aqui na basezinha, ó. E vou seguindo as linhas com o olho. Por exemplo, agora que eu colei torto. Esses dois eu vou colocar juntinho aqui. E é onde a gente vai colocar o nosso texto, né, meninas? Lembra que a gente coloca sempre o título, o texto e tal. E aí eu quero aproveitar esse tempero aqui de trás, ó. Isso, ó. Esse aqui eu vou colar baixinho e o outro a gente vai colocar a cor turma. Ó, agora aqui, a gente... Por que eu quis fazer isso, colar tudo junto? Porque agora eu consigo jogar pra lá, pra cá, tá vendo? Ficar mais certinho, eu erro menos, né? No posicionamento. Não é errar, porque não... Não significa que tem que ficar pra lá, ou pra cá, ou pra lá. Mas como nesse caso eu quero deixar a distância toda certinha, vai facilitar a minha vida. Então, eu vou colocar a minha vida. Vamos colocar esse tomatinho com altura? Ó, essa daqui eu quero colocar com uma alturinha. Vou pôr mais uns matinhos aqui. Vou colocar esse aqui. Pra dar um volume. Quando a gente repete duas camadas do mesmo elemento, e a outra fica mais alta, ela dá um movimento na página, né? Fica bem legal. Eu vou colocar aqui, ó, com a alturinha, que ela vai dar um movimentinho aqui, tá vendo? Ó, ficou tudo junto, gente. Agora a gente vai pra lá, pra cá, né? E aí é muito bom que a gente consegue colocar mais centralizado. E aqui eu não gostei muito dessa emenda, eu vou tacar um... Uma coisa perfeita. Ó, vou colocar esse aqui, que inclusive é o tempero que a gente já tá usando ali, e ele vai dar esse acabamento que a gente precisa. Mas vamos primeiro pôr na página. Então agora aqui, ó, eu vejo direitinho essas distâncias de cima e de baixo pra colar. Tá louco? Não tá? Não pode ser outra câmera? E aqui, ó, eu joguei tudo pro lado de lá, e deixei isso aqui, que eu vou colocar algumas pecinhas aqui. Esse não ficou bom não, acho que ficou bom esse aqui mesmo. Vai ser ele. Só pra tirar essa emendinha e mostrar essas estampinhas diferentes aqui. Ai, eu só achei que esse... Opa, deixa eu chapar um pouquinho mais pra cima. E aqui, será? Não, acho que não, vai ficar assim mesmo. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem colocar mais uma coisinha, né, de acabamento. E você viu que eu fiz todas as tirinhas também, no caso de vocês quererem nomear as coisas que vocês colocarem decoradas aí na página, né? Então você pode nomear também. Então é só vocês colocarem. Já acabei, né? Eu não vou colocar cristal nessa, não, porque eu acho que, né, é de comida. Não tem nada a ver de colocar cristal. Eu só quero colocar mais folhinhas, que tá tão bonita essas folhinhas. E agora que você já definiu, tem que colar tudo bonitinho, né? Depois que já definiu direitinho onde vai ficar, tem que dar uma reforçadinha na cola. Depois, dentro do álbum... Agora, o que eu acho muito legal, quando a gente fez aquele outro Temperos da Vida, né? De repente, fazer um desse pra colocar na cozinha, de casa, eu acho tão legal, tão interativo, né? Que você posta até de tempos em tempos, trocando o projeto que você colocou ali na cozinha. Então eu acho muito legal. Manda por e-mail. Manda por e-mail a história, você vai deixar a gente esperando até o próximo sorteio. O sismico é esse cantinho, né? Mas eu não vou pôr nada, não. Então vamos ver como é que ficou a nossa página de hoje? Temperos da Minha Vida. 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 O que é isso?